Cabelinho, olha o cabelinho, cabelinho Ganhou o apelido, era cabelo de boneca Agora é cabelinho Deixa eu pegar mais feijão aí É nem má, é nem má Você vai contar a resenha aqui Vem contar aqui a resenha Vem contar aqui a resenha, porra Como é que é a piada Diego, por que tu vai voltar, Diego? Pai que a vida aqui é muito só Só, não solitária Não é por causa do trabalho não Não é por causa do trabalho, macho Não foi trabalho nenhum Não diga a verdade, isso aqui é um confessionário É um confessionário Você tá indo embora por que? Por conta de que? Conta e diga por causa do meu amor Meu amor Meu amor Qual o nome dela? Ei! Faça uma declaração de amor Passa, passa Ela tá no Brasil, é? Diga aí Olhe pra câmera Olhe pra câmera Diga, meu amor Meu amor Eu lhe amo demais Tô chegando Tô chegando Tô chegando Tô chegando, viu? Chore não, não chore não Tem dia que eu nasci Meu coração bateu por você Diga pra ela, prepare o meu E a lingerie como desastre Eita! A mão dele A mão dele Olha, a mão dele Tá crescendo Cabelo 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 Calo A desgraça É ou não é? É demais Tem gente que chora Tem gente que chorar Bichinho Fala de você, a de Edla 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 Qual o nome? A Edla A Edla Vai que ela confunde com a outra O coração desse menininho aqui É um coração de galinha Pequenininho Mas bate que você A cara de galinha Nossa sacra A chocada Só vai rir bicho O coração é pequenininho Mas bate igual a coração de um boi Bate igual a coração de um boi Pera aí Agora conta a resenha Conta a resenha Não, a piada Conta aí caralho Pronto, tá gravando mais não Tô gravando mais não Tô gravando mais não Vai porra Diz aí, conta aí a piada É um fresco Aí vai fresco Ah o viado Canta 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 Se não contar eu conto Vai um carinho dele que ele conta O outro ali apostou O boga O boga No dele Se Como é que botava 100, 100, 200km? Foi no corredor? Ele disse que botava Aí ele disse que era mentira Aí ele disse que era mentira Aí ele disse Eu aposto o boga no seu Aí ele disse Já perdi Já perdi Olha a cara dele Foi ou foi? Não Já perdi Foi foda Vai porra Conta a piada aí Aposta no boga no corredor Vai contar Vai contar Vai contar Esse boga não tá valendo mais nada Tá, 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 tá Porra Esse boga não tá valendo mais nada Vai contar Vai contar Eu tô usando bastante Eu tô aqui há 20 anos Meu irmão o telefone não para velho E aí que se for mesmo um É Deca Você é a celebridade dele Como é que é? Vai ou não vai? Cadê o seu primo? Pronto Vai porra Aqui vai Fala aí meu amigo As melhores pessoas são de Recife Eu e a galera aqui As mulheres mais lindas É do Goiás rapaz É do Goiás É do Goiás É do... Vai me desculpar viu Vai me desculpar Mas tá lá no Goiás viu É do Deca Eu disse a mesma coisa Aí tá comigo Ahhhh É do Goiás 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 Pronto 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 Cadê a cerveja Cadê a cerveja Macarrão Foi Cadê a cerveja meu amigo A cerveja aqui Aí Foi Vou pegar a minha ali Que a minha já tá É essa cerveja é só pra É só pra localizar o filho Tá na mão Já tá indo pra lá E tem Antártica aí viu pai E tem Skol Aqui? Antártica? Quero ver Siga-me 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 Qual que tá arrumou aí isso? Acabou de chegar Proceso do Brasil pra mim Ah é? E tu não botou pra gelar ainda não? Não tá pra gelar agora rapaz Bota lá no freezer Bota aí paiinho Bota A escola também A escola já tá gelada Ih rapaz tá cheio É não cabe né? Ô preocupação Dizem que tá cheio de cerveja Ô Olha o selinho d'água de coco A gente vai beber por isso mais tarde Vai botar a resenha dele Vem Alan pra cá Vai botar a resenha dele 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 Vai botar É É É É É É É É Eu vou É Tu vergonha Tu não tem vergonha De fazer as outras coisas não? Gente Tô Pugelou esse problema Cheguei aqui e comprei Ele tá com dois po Ele não tem vergonha de pintar o cabelo meu irmão Aí ele tem vergonha de contar piada Onde é esse vício? É na tua terra Ele tem vício pior que esse Ele tem cada vício feio danado e não está querendo montar as piadas aqui Tamo ai, tamo ai Maio Minho, está mandando whisky lá para o rapaz direitinho Ei bichinho Tu já mandou whisky Tu já mandou whisky no menino? O whisky O whisky do menino O menino só bebe whisky Eu to achando que esse menino bebe whisky Rapaz, tu tem certeza Diego, olha para cá Tu tem certeza Tem que ver a foto da bichotona Tem que ver a foto da bicha É? Bonita A bicha é a primeira qualidade Bonita Bonitona rapaz A bicha dela é bonitona Aí ele quer ir para o Brasil um ano sem ver ele E ele sem ver Cabelo na mão Cabelo já crescendo na mão Olha Ele quer ir para lá e não quer visão para ela não A bicha é um ano É perigo É perigoso Passou um ano É perigoso Passou um ano longe Bonita DG gosta falando Tá certo né É o amor É o amor Estou indo Cheguei no rumo E me busque no aeroporto É para não ter nem a surpresa em casa Passei da imigração Passa a passo Diego, Diego Tem que mandar buscar no aeroporto Viu? Para não pegar surpresa em casa Eu também acho E qualquer tempo demais não pode nem voltar É Eita porra Venha contar a resenha Alan Por favor Essa câmera também é de lascar É Turma não Turma não Agora é hora da história da piada aqui A resenha A resenha Vai descarregar a mamadeira Que a mamadeira toda cheia Não fala isso não Silêncio A resenha agora Cabelinho conte Conte Vai diz aí Foi indefinido Vem cá quantas pessoas te seguem Rapaz é um por casa Só 200 aqui É um canal familiar É um canal pra adulto É pra tudo rapaz É pra resenha Tem criança também que segue Essa molecada de hoje em dia meu irmão Já tá avançada viu O problema é porque Não vai na safadeza não É não Eu tenho duas que a bicha é boa Maia Os caras doente do time Pode seguir ele Aí vai arrumar confusão pra tudo Vai falar do time São Paulinho Conta logo Alan Tu é São Paulinho Cabelinho A mulher mandou Vai Ele tosse no São Paulo também Du 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 Tá bom Silêncio vai Manda Depois a gente conversa Vai conta logo Depois a gente conversa Isso Ela Tá autorizado Aqui Gui Aqui Manoelio faz uma bateria de funk pra mim Eu não gosto dela Mas se tu fizer Se tu fizer depois a gente conversa Deixa você ver Vai falar Ai ele faz Ai ele faz Sente highlighted Não Deixa eu pegar lá Deixa eu pegar Mas vai, Alamo, conta aí que agora quem tá curioso sou eu, vai! É, é do São Paulino, tu já sabe, os caras querem rir da mesma piada de novo. É porque é legal ver as que você cantando, é maravilha. A galera, primeiro, a galera São Paulina é o seguinte, é piada. Nada contra o pessoal São Paulino, aqui a gente não é politicamente correto, fala aí. É São Paulo e Palmeiras, né? Tá bom, tá bom. Eu não sou politicamente correto, mas eu também sou São Paulino. É, tá certo. Pronto, tá bom. Ou conta ou não conta. Três, dois, um, já vai, vai, vai. Vai, vai, vai. 45 minutos. Não, não tem cinco minutos. Não, não tem cinco minutos. Dá uma cerveja pra ele que ele conta. De novo? Dá outra cerveja pra ele que ele conta. Fala outra promessa aí pra ele. Fala outra promessa aí pra ele. Fala uma bem cabeluda, eu posso tirar minha ouvida. Vai lá no ouvidinho dele, vai lá no ouvidinho dele, faça. Eu não vou falar a parede, eu conto com o fone. Vai lá no ouvidinho dele agora e faça um... Eu não conto com o fone. Vem cá, vem gata, fala no meu ouvidinho alguma coisa aqui, me convença. Tá tranquilo, vai. Só no privado, vai. Só no privado, vai. Só o celular dela pra ela. Fala comigo. Fala pra ele, conte um negócio que depois é garantido, né? Bota lá amanhã essa piada. Bota essa merda, velho. Porra. Essa porra logo, rapaz. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Beleza, beleza. Conta com vontade. Conta com vontade. Tá bom, tá bom. Todo mundo já conhece, vou contar de novo. Não vou reclamar porque eu contava demais. Vai. Só pra lembrar. Tem que ser boa agora, hein? Gosto daquela sua piada. É, é, é. Então beleza, hein? Tem que botar pra fuder, viu? Oi, seu Paulinho. Conversando, entediado, assim, dentro do quarto do hotel. Entediado, assim. Rapaz, não consigo dormir. Você dá uma tacadinha. A outra fica assim, rapaz, eu também não. Também. Eu tenho uma ideia. Esse é o nosso problema. Eu vou te contar uma piada. Se tu acertar, tu me come. Se tu errar, eu te como. Isso não tá feito. Eu vou contar. Não, conta aí, conta aí. O que é, o que é? Tem quatro patos. É peludinho. Eu entro no telhado e falo assim. Nhao. A outra é jacaré. Aí, a bichona aqui com o campeonato, vem. Acertou. É isso aí, rapaz. Gosta não, rapaz. O que é que é que é que é esse? É isso aí. É isso aí. É, é um jacaré pelo dinheiro. Eu vou ensinar a língua com essa plena quantas vezes. É isso aí. Faça isso aí. É uma suja que contou, né? Vai engraçado. Macarrão, mande um aí, macarrão, na lata. Pode contar mesmo? Pode. Desde criança. Desde elevador, do elevador ... Peraí, o que tiver menor de 14 anos pode retirar do vídeo. A gente se botou um ceguinho, o ceguinho doido e desesperado chegou no ginecologia. patologista batendo na porta e 5 horas da tarde o patologista conta embora aí batendo na porta assim o médico abriu o ceguinho, pelo amor de Deus doutor me responde uma pergunta, o doutor não, pelo amor rapaz volta aqui amanhã já é 5 horas da tarde rapaz, que nada, é só uma pergunta e o ceguinho desesperado aí o médico vai pergunta lá, pergunta lá, alguém falou assim, doutor qual é o qual é o tamanho, qual é o tamanho do clitóris, qual o tamanho do clitóris, aí o médico falou, rapaz, é meia incha, uma polegada, ele, puta que pariu, eu chopei uma rola aí, porra, brincadeira, ai caralho, é foda, é cego desesperado vai com a segunda parte que o vindo vai ficar desse tamanho Joãozinho, Joãozinho foi pro lado de paraquedas a primeira vez, aí quando ele pulou, dizia aquele desespero, aquele metodinho, ele pulou, no meio do caminho, ele, pô, puxou um paraquedas aí o paraquedas em trás não abriu, aí ele puxou da frente, da frente não abriu, ele já pronto pra morrer, quando ele lá no meio do céu, quando ele olha pra baixo, tá subindo um caboclo, ele baixa pra cima, aí deita porra, aí o cara subiu e falou assim, é meu irmão, tu não sabe consertar paraquedas não, cara não, só bujou de gás ah, jesus ai, jesus ai, oi 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 corta, 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 próximo vídeo Eu acho que ele explodiu Eu acho que ele explodiu Não!